E aí galera, e aí galerinha Vim aqui pra Rio Lago, vim aqui pra Rio Lago Lourenço da Moqueque, tô aqui em Lourenço com a minha moqueque galera Tô aqui passando aqui, bora na estação Temos viagem aqui de... Lourenço que eu não vi os cabos no centro do Rio Lago Vim lá no Paiva, a delegacia aqui do outro lado aqui Olha a igreja, veja que igreja bonita aí A igreja aqui, ó, de Gustavo Paiva Vamos lá pra dar pra cima de uma vez, não fica feio Aqui é a igreja de Gustavo Paiva aqui, ó A estação de Gustavo Paiva Tamos aqui passando aqui, ó A estação de trem de Gustavo Paiva aqui, ó Galera, vocês lembram dessas casas aqui, ó Mostra aí essas casas aí Vocês lembram dessas casas aqui? Vocês lembram daquele ano que Rio Lago acabou Ter acabado de chuva? Foi isso aí galera Então, foi reformado tudo de novo Vamos lá, vocês lembram da cidade de Gustavo Paiva Estão passando aqui pra mostrar pra vocês aí Entendeu? Vamos mostrar aqui um pouco da estrada De Gustavo Paiva É isso aí Pois é, galerinha Eu tô aparecendo porque Não sou eu que estou filmando Tá certo? A cenigrafista tá filmando aí Pra vocês verem aí Entendeu? A gente vai ficar filmado Não sei se vai ser show de bola A cenigrafista aí Mas vamos dar uma caminhada aqui na nossa casa Olha só 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 Vamos mostrar pra vocês galera A casa aí, ó A casa que foi construída aqui Gustavo Paiva aqui E está abandonada Pois é Mais uma vez Outra história de abandono, né Vou me almoxer pra vocês aí Viver tudo Vai ficar um bairro fantástico Vocês vão ver aqui Um bairro fantástico Tá abandonada aqui De Gustavo Paiva Da Gustavo Paiva Da Gustavo Paiva Da Gustavo Paiva Fica pronto Na cidade de Rio Lago Como quiser sim Que seja um bairro voado de Rio Lago Entendeu como é que é? Vamos mostrar pra vocês aí A casa Ficou construída Pelo governo O governo É o governo Pelo do Estado As gatos A prefeita A casa que ficou construída E... Essas torres aí Da... De energia aí Depois dessas torrinhas aqui Daí que está passando aí, galera E... ... Onde anyways... ... Eu estava mandando ir na veleira de lado, pra ver se eu consigo deixar o coelho lá. Eu acolho que o encerramento das casas foi até ontem. O coelho foi até ontem. Ele está montando no mundo. Olha o coelho do coelho galera. Acho que ele está procurando a coelho do coelho do coelho. Olha as casas. E as casas todas abandonadas. Um monte de casa aqui galera. Abandonada. Um mato cobrido, um mato cobrido, um mato cobrido aqui. As casas aqui. Que estraga. Olha as casas. Uma casa abandonada. Uma casa abandonada. Para vocês verem o ponto de casa. O ponto de casa que está sendo abandonado. Vamos ver galera. Para vocês verem. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Só estrago. E aí? Muita pessoa aí morrendo na rua. Pessoal. E uma casa para coelho. Você vem aqui. Agora. Se uma pessoa aí do atleta. Vem com a polícia. Vem não sei quem. Vão pra pra correr. E por que? Cadê vora dessas casas? Cadê as pessoas que eram pra procurar? Essas casas moraram. A entrada fechada, olha a entrada ali, ó, fechada, olha aí, o seguinte, certo? E o outro de carro, ó, tá tudo errado, ó, tá vendo aí, galera? E aí? Oi! É, peraí, essa aqui! Tá cumprindo! As casas tudo abandonada, no meio do nada, no meio do acatado E cadê com irmão sobre a dor? o prefeito aqui de Rio Lago que não tá vendo isso galera, tá vendo aí? Isso é um absurdo, no meio de tantas pessoas que precisam de uma casa, que precisam de uma maravilha, que não tem um bom de entrada, que tem um monte de casa desse aqui, a bom de entrada no meio do lado, que é o máximo de um grande jogo, certo? E aí, só estrada, só desperdício, pois é galera, é isso, vocês que acompanham o meu canal aí, a uma dele só aí, e fala aí no comentário, qualquer coisa aí, isso aqui é do Rio Lago, estou aqui no Rio Lago, estou indo aqui na ladeira aqui, para vocês verem aqui, estou indo aqui na ladeira aqui galera, é isso aí galera, tamo junto! Acompanhe esse vídeo aí, aquele corrento, certo? E aí, tchau! 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 Tchau!